E a Champion, ela é cheia de história, né? Então, a gente tá aqui andando na sala do meu pai e esse aqui foi o primeiro ano, 2009, que a gente ganhou o prêmio das melhores empresas do agronegócio. Aí eu tava andando aqui, eu vi essa foto do dia do prêmio, que tá aqui, ó, tá uma foto minha, um pouco mais jovem, do meu pai, e esse aqui é o trabuco. O trabuco que hoje é o chairman, né, do Bradesco, né, porque ele era presidente do banco. E eu lembro que esse dia meu pai contou uma história pra mim e falou assim, nossa, eu acho que quem tá patrocinando o evento vai ser o Bradesco e acho que o trabuco vai tá lá, o trabuco velho amigo meu. E meu pai falou que ele saiu várias vezes pra trabalhar junto com o trabuco pra vender os nossos produtos. E aí eu falei, ah, rapaz, será mesmo, né? Quer dizer, eu achei assim a história muito interessante. E no dia do prêmio, o trabuco olhou meu pai lá de longe, numa sala grande, falou, Flávio, você tá aqui. E tá aqui. A prova é que realmente meu pai foi vendedor de vermissal junto com o trabuco, hoje, chairman do Bradesco. Então, é uma foto que eu guardo aqui com muito orgulho, né, orgulho de fazer parte da Champion, orgulho de ter o trabuco uma vez ajudando a vender os nossos produtos, e acima de tudo no meu pai, né, que é uma grande história, que é um grande cara e tem história pra contar com todo mundo.